No outro jogo do Grupo B, o primeiro 0x0 dessa edição. Rio Claro de Verde Amarelo e Resende empataram 100 gols no ginásio Silvano dos Santos a Rua do Batatão em Rio Claro. O jogo foi equilibrado do início ao fim com chances dos dois lados e boas atuações dos goleiros Dedé de Rio Claro e Plínio de Resende. Emoção, não faltou, mas gol que é bom mesmo, nenhum. Final 0x0. Com esse pontinho, Rio Claro se mantém na liderança do Grupo B e garante vaga na próxima fase da competição. O empate não foi bom para Resende, que permanece em quarto lugar fora da zona de classificação.